Olha pessoal Tudo isso para pegar a água, tá vendo? Eu não estou ouvindo quanto mais vocês Santana Ipanema Três, oito dias, nove dias sem água em Santana Ipanema Agora começou essa chuva, da graça de Deus Vamos agitar água agora na chuva, tá não? Tá não faltando mais água, eu acho que era isso que eu ia dizer O moco está molhando até o celular essa chuva, tá vendo? Ele ia levando um tombali que era lindo, pessoal O que é que eu tenho aqui? O que é que eu tenho aqui?